Música Feirantes da Manaus Moderna reclamam da concorrência desleal dos vendedores ambulantes que utilizam canoas para comercializar o peixe ao lado do mercado Adolfo Lisboa. Todos os anos, quando o nível do Rio Negro ultrapassa a cota dos 26 metros, pescadores e vendedores ambulantes conseguem chegar mais perto do consumidor. Na travessa Tabelião Bessa, ao lado do mercado Adolfo Lisboa, o peixe está barato. 50, Jaraqui é 5. Aqui é a feira do barato mesmo, aqui vende barato. Jaraqui, eu estou vendo aí, está saindo 1 real, Jaraqui? Não, não, Jaraqui está saindo 10 por 1 real. Na feira a gente não encontra desse preço. É porque lá o pessoal gosta de ganhar muito. Aqui a gente ganha bem pouquinho, mas vende. Vende melhor do que vender do que estragar, né? Mesmo com a falta de estrutura do local, muitos consumidores são atraídos pelo baixo valor do pescado. Aqui está bom, lá dentro o preço é mais caro, né? O preço lá é um pouco mais elevado do que aqui fora, né? Mas para os permissionários da feira Manaus Moderna, esta situação atrapalha as vendas no local e os feirantes afirmam ficar no prejuízo. É porque ali é irregular, a gente paga todos os direitos aqui e eles não. Pagamos nossa taxa de manutenção, né? Para limpeza mesmo. Aqui todo dia há limpeza dentro da feira. Lá não, lá é uma bagunça, do jeito que eles fazem é uma bagunça. Esta consumidora diz que prefere pagar mais caro, mas ter a certeza de que está levando para casa um produto de qualidade. Porque é mais higiene por lá, não está tendo higiene, o pessoal não está tendo aquele cuidado. Coloco de qualquer jeito, que vale a nossa saúde, nosso bem-estar. Comer um peixe saudável é melhor. De acordo com os vendedores ambulantes instalados nas canoas à beira da rua, a Prefeitura de Manaus já sinalizou que no próximo mês eles vão ser transferidos para o mercado do bairro Cachoeirinha.